0 0 0 0 0 0 0 0 E, para virar o Adelson e saltar com ele, porque ele é marco. É legal. Um chão de bolas, ó, Manuinho. Perfeito. Não podia ser melhor, mas ele também. – Eu falei desculpe fearless moving. – Quando ele te admiss, não precisa parar de falar. Já falam forte para você agora. É Regelica que isso aqui está fora, já disse que se não se elixem jamais com o estado. A revista, para virar aqui está fora... Obrigada.